Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Danilo Pereira e nesse vídeo aqui eu quero te contar o seguinte, muita gente tem a dúvida de como é que funciona a aposta em live se tratando dos handicaps asiáticos, por quê? Muita gente fala, Danilo, se eu colocar uma aposta na live, o jogo tá 1x0 se eu colocar lá o handicap menos 0x25, se acabar 1x0 eu ganho a aposta? Ah não, não ganho, o que tem que acontecer pra que eu ganhe essa aposta? Então nesse vídeo aqui eu vou te explicar o que é, como acontece cada um dos resultados e qual é a diferença de apostar handicap asiático no live e match odds, famoso 1x2, beleza? DJ, solta a vinheta e vai! Fala galera, beleza? É o seguinte, muita gente tem essa dúvida, então eu quero trazer aqui alguns exemplos, vai ficar bem fácil de você entender, tá? Imagine o seguinte, cara, sempre que você estiver falando de handicap asiático durante o live, né? durante o ao vivo, significa que não importa, e se você colocar essa regrinha na sua cabeça vai ficar fácil de entender, quando você coloca a tua bet, não importa o que já aconteceu no jogo até aquele determinado momento, isso é, digamos que o jogo esteja 4x0 Barcelona contra La Coruña, por exemplo, tá 4x0 pro Barcelona e aí você coloca uma aposta de menos 1, handicap asiático menos 1 só lembrando o que que significa o menos 1 significa que, em caso de vitória por um gol ou mais, a sua aposta desculpa, em caso de vitória por um gol exato, a sua aposta é devolvida em caso de vitória por dois ou mais gols, a sua aposta é ganha, tá? então, tá 4x0, você foi lá, bonitão, e colocou a bet, menos 1 Barcelona e aí, muita gente fala, pô, já ganhei a bet tá 4x0, eu tô entrando agora no menos 1 maravilha, se o jogo terminar assim, eu tô com um green no bolso errado handicap asiático, não é assim que funciona handicap asiático, quando você coloca uma bet no live você esquece tudo o que já aconteceu no jogo então, esses 4x0, não importa e conta a partir deste momento significa que, se você colocou essa bet e o jogo terminar 4x0, é red você tomou no red, beleza? ou seja, pra você ter lucro o Barcelona tem que fazer pelo menos 1 gol pra sair no void, sair devolvido e em caso do Barcelona fizer mais de 1 gol ou seja, ganhar essa partida por mais de 1 gol a diferença é green então, por exemplo, você entrou menos 1 no 4x0 se terminar 4x0, irmão red se terminar 5x0, ou seja, o Barça fez mais 1 gol depois que você entrou você já tá no void ali você já tá com a bet sendo devolvida se terminar 6x0 você tá com um green na mão ou seja, você precisa naquele momento em diante de pelo menos 1 gol pra ser devolvido e de 2 ou mais pra ser green então, presta atenção handicap asiático no live não funciona como outros handicaps aí europeus, etc vai valer a partir da sua bet esquece o que já aconteceu no jogo, tá? muita gente cai nesse erro quando é iniciante isso é normalíssimo muita gente vê lá pô, tá 3x0 e a bet tá em menos 0,25 ah não, eu vou fazer aí termina 3x0 ou até pior até tomou um gol tipo, vai 3x1 e o cara vai lá o Danilão a casa de aposta não quer me pagar, brother não não é que ela não quer te pagar, né? você não tá entendendo a regra do handicap asiático beleza? porém existe uma outra coisa que pode fazer confusão na sua mente que são as match odds que é o famoso 1x2 aí não aí conta-se o resultado inteiro então, por exemplo esquece o que eu te expliquei até aqui pra você não fazer confusão, beleza? aí você imagina lá mesmo jogo do Barcelona tá 4x0 o match odds desse jogo no live ele vai tá muito baixo essa odd do Barcelona vai tá tipo 1.01 provavelmente por quê? porque o jogo tá 4x0 e é o Barcelona e aí sim ele vai considerar o placar inteiro então vou dar um exemplo bem bobo nessa hora deveria ter mais ou menos assim o match odds tipo 1.01 pro Barcelona ganhar a partida já que tá 4x0 o empate deve tá tipo uma odd de 30 por exemplo mais até e a virada do outro time tipo pagando 200 300 400 ou seja resultados completamente improváveis de acontecer um empate ou uma derrota odds altas um resultado muito provável vitória do Barça beleza? é isso diferente é handicap asiático no live e match odds no live presta atenção nessa dica não vacila porque muito iniciante derrapa nisso aqui e é normal mas a partir de agora o Barba te ensinou velho não esquece disso você não vai errar mais beleza? curtiu essa dica brother? deixa teu like no vídeo se inscreve no canal e compartilha nas mídias sociais põe no jornal sai gritando no busão avisa todo mundo lá que match odds é desde o começo handicap asiático é da onde você entrou em diante beleza? te vejo no próximo vídeo valeu e aí 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 e aí